Oi, oi galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Giro Batini e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é morar e trabalhar no circo. Primeiro eu vou mostrar pra vocês, agora vai ter um espetáculo, agora às 7h30 e o pessoal já tá se preparando pra receber o público, vamos lá. Esse aqui é o meu tio, que lindo. Ah, eu sou eu o tio dela. Peraí, vai, vai. Filme eu chegando de novo. Esse aqui é o meu tio, o que você tá fazendo? Contra pro pessoal. Cara, eu tô fazendo a mesma coisa que o peixe, nada. Que merda, hein? Que chá, que chá engana. Essa daqui é a praça de alimentação do circo, onde a gente prepara algodão doce, pipoca, batata frita e tudo de delicioso que tem no circo. Essa é a Kawane. Gente, essa daqui é a Kawane, ela tá no circo já há muitos anos, mas ela não nasceu no circo como eu. Conta aí, Kawane, como você fez pra entrar no circo? Gente, faz muito tempo que eu já tô aqui no circo encantado, mas eu não nasci no circo, eu nasci na cidade. Eu fiz escola de circo e depois eu entrei pro circo, porque até hoje eu tô no circo. Viu, gente? Muita gente, inclusive, me pergunta se dá pra entrar no circo sem nascer no circo. A Kawane é uma prova de que dá pra fazer isso. E hoje ela vem de salgadinha. É de coça, olha. E é aqui que a mágica acontece, aqui é onde a gente se apresenta e onde o público assuste a gente. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é lá no fundo da cortina, nos bastidores, tudo certinho, assim que começar o espetáculo. E aí, pai, o que você tá fazendo? Oi, filha, tô terminando de ajeitar aqui, ó. Acabou de abrir a portaria pra próxima sessão. E olha lá, gente, abriu a portaria. Tô dando um grau aqui, ajeitando os balões pra vender. A gente vai vender balão. Ajeitar aqui, ó, essas marcações aqui do distanciamento pessoal. Aqui a gente faz de tudo um pouco. É, agora correria pro próximo sessão. A gente faz de tudo um pouco. Meu pai, que se apresenta como palhaço, também ajuda aqui a vender os balões na hora do intervalo, quando começa. E agora o pessoal tá chegando. Só na correria, galera. Agora eu vou arrumar meu cabelo, quase pronta já pra fazer o bambolê. Eu também. Nossa! Mágica das ilusões. Ele passando batom. Olha como a Júlia passa batom com classe, passa aí o batom... Nossa, que classe! Vouatter ... Para a centros, não vai. Espera, para a gente vai no cayendo. Vou tudo posso falar. Vamos fazer uma linda história. Pronta para minha terceira apresentação que é a mágica, então já já eu mostro para vocês lá em cima. Aqui é onde a gente faz a sonoplastia do circo, aqui mexem algumas das luzes e aqui as músicas. Bastidores aqui, então onde as mágicas ficam antes de entrar. Júlia, pequena mágica e é que a gente está aguardando agora que nós somos as próximas, né? Saí agora da magia, ainda está tendo, é que eu saio antes das meninas e agora vou me trocar porque agora a gente vai lá na frente atender o pessoal na praça de alimentação, porque aqui no Circo Encantado todo mundo ajuda em alguma coisa. Agora é hora de ser mais uma personagem e dessa vez eu sou a Ana do filme Frozen. Olha só pessoal, acabou de terminar o espetáculo agora mesmo, o pessoal acabou de sair aqui dentro e agora a gente vai lá para frente e guardar tudo. aqui o que os palhaços fazem, olha no final do espetáculo, jogam bola. Pessoal, acabou o espetáculo, já ligaram todas as luzes do circo, agora eu venho aqui para casa, janto e vou descansar. Tchau.